Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre compreensão de textos orais, em específico, trocando números de telefone. O nosso objetivo aqui é mobilizar conhecimentos prévios para compreender textos orais, lançando mão de recursos auxiliares disponíveis, como imagens, gestos, entre outros. É muito fácil a gente entender como vai funcionar. Assim como acontece em uma língua estrangeira, também acontece na nossa língua materna. Quando você vai aprender a se comunicar, ao contrário do que você está bem acostumado em ambiente escolar, que você vai e escreve bastante, por primeiro nós temos as práticas de oralidade. Então a gente vai exercitar bastante as nossas habilidades linguísticas específicas, de listening, da audição, e também de speaking, da fala. E isso vai nos ajudar a ir criando a argumentação, o traquejo e o vocabulário necessário, para então você passar para a etapa escrita. Por isso isso é tão importante. Se necessário, você pode treinar a oralidade e também ir anotando e ir usando os recursos a mais, como as imagens e gestos. Como perguntar o número de telefone em alguém em inglês? Você sabe como fazer essa pergunta? E mais? Você sabe como responder? Para isso você pode usar a plataforma Inglês Paraná. Esse conteúdo vai estar aqui no nível 1 de iniciante, na unidade 1 de saudações e introduções. E então nós temos a lição 3, trocando números de telefone, em específico na lição 4 de expressões e na lição 5, que é a tarefa final com uma conversação. As expressões para pedir o telefone podem ser E ali nós temos os exemplos de resposta. Pode ser Existem duas palavras para telefone, que seria telephone e phone, que é um pouquinho mais informal. E você pode, então, usar essas perguntas aqui. What's your telephone number? What's your phone number? What's your cell phone number? What's your number? Isso vai mudar a situação de comunicação. A tradução vai ser sempre a mesma. Para perguntar a alguém o telefone de uma outra pessoa, use o nome da pessoa mais um apóstrofo S. Isso é o que nós chamamos de caso genitivo. Então, vou falar o telefone da Maria, Mary's telephone. O telefone do Joe, Joe's telephone. Como nessas perguntas. What's Mary's telephone number? What's Joe's phone number? E, use a palavra it's para dar o número, para responder, veio o it's aqui na frente, certo? O que nós aprendemos, então, foi a compreender textos orais sobre troca de números de telefones em inglês. Nesse vídeo, nós falamos sobre a compreensão de textos orais trocando números de telefone. Espero que vocês tenham gostado e até breve. See ya!